Daqui a pouquinho, Teuzinho e Neuzinho, e... Perdão. Teuzinho e Neuzinho, né? Porque a Neuz não tá aqui, eu já me confundi toda. Então, Teuzinho e Neuzinho vão tocar pra gente aqui, vão contar um pouquinho da história, da carreira deles. E... não faltou, né? Então agora a gente volta ali com Teuzinho e Neuzinho, falando pra gente da festa que vai acontecer em Dayal amanhã, que é a festa cultural, a festa-feira cultural lá da Fundação, né? Boa noite, Teuzinho, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos ao programa? Boa noite. O boa noite do Teuzinho. Boa noite do Teuzinho. E o boa noite do Neuzinho. Muito bem. Então, gente, vocês estão participando aí desse primeiro evento que está acontecendo lá em Dayal, que é a Memória Cultural. Vai acontecer todas as sextas-feiras. Opa, muito bem. Todas as sextas-feiras é sexta-feira cultural. Toda sexta-feira, de cada sexta-feira? É, ou um poeta. Por uma vez. Na primeira sexta-feira de cada mês, é a Memória Cultural. É, entendi. Uma vez por mês vai ter um destaque. Certo. E nós vamos ser os cobalhos. Ah, vocês vão iniciar então o processo aí, amanhã vocês vão tocar lá. Nós vamos começar. Vai ser a primeira sexta-feira cultural. É, não é só tocar, né, Gisele? É contar um pouco da história, é a Memória, né? Então, com certeza vai se desenvolver o início, meio e fim dos cancioneiros do Vale, Teuzinho, Neuz e Neuzinho. E também o que esse trio produziu depois que parou de ser o trio. Depois que parou de, pelo menos, ir para o ar em emissoras de rádio. Certo. Isso que vocês vão ver lá amanhã, né? Porque é justamente um programa de variedades culturais, né? Voltado para artistas, grupos... Pô, é isso. Então, quer dizer, essa é a fundação cultural aí movimentando a cultura da cidade, né? É a Fundação Indaialense de Cultura. As três pessoas que vêm para esse dia especial, que contam a memória da cultura, são sempre indaialenses ou pode variar aí? Ah, pode variar, né? Mas, embora que vai ter o primeiro, a primeira sexta vai ser amanhã, né? Sim. Tem o Neuzinho, Neuzinho. E aí tem uma história longa, né? Tem, e muito ligada à Blumenau. Você ia falar alguma coisa de outra? Não, eu falei, Henrique, você nasceu ontem, por exemplo, e no nosso tempo de TRC4 e de Rádio Nereu, que foi de 1960 até 1965, nós éramos o Teuzinho e o Neuzinho, e aí eu casei e formou o trio, os cancioneiros do Vale, Teuzinho, Neuzi e Neuzinho. Então, o que eu queria dizer é de que muitos dos que estão sintonizando a galega nesse momento, devem ter lembrança disso, pelo menos se essa pessoa estiver acima de 50, né? Estão lembrados... Acima dos 60, acima dos 60. Vocês chegaram a Indaial, foi em junho de 59? É. Você tem ano de onde? De Ibirama. Ibirama. Ibirama, com mais de 30% dos glumenauenses são também de lá. Ah, é? Mãe. A porcentagem é certa. Eu chuto, mas se fizerem uma estatística em glumenau, podem ter certeza que mais de 30% são de Ibirama. E vocês eram motivados pelo quê, para a Indaial? Nós, a procura de uma emissora para cantar. Para ter um programa de rádio. E achamos, então, a Rádio Clube, que era uma das emissoras coligadas de Santa Catarina. E depois passamos para a PFC4, que era a matriz. Ah, sim. E o que tinha o programa de vocês? O que vocês faziam? Só cantavam, apresentavam alguma coisa? Só cantavam, até que o marino se formou em magia. Magia, essa, essa. Mas isso foi no final do trigo. Isso foi quando eu estava terminando. Lá em Indaial, nós, além de cantar, nós tínhamos que angariar a publicidade.